E agora Giovanni, e agora meus queridos, bate 4 milhões de seguidores, é isso mesmo, 4 milhões, muito obrigado. E agora Giovanni, o que eu faço? E agora o que você faz é news, o que você faz é comemorar. É hora de estourar o champanhe pelos seus 4 milhões, mas Giovanni, eu não sou rico, eu não tenho dinheiro pra comprar champanhe. Então meus queridos, eu vou pegar aqui um copo d'água e comemorar essa conquista aí, muito obrigado você que segue. E agora Renews, o que você faz, o que eu faço é sorrir e agradecer, mas como você conseguiu 4 milhões de seguidores, Renews, é, pô aqui a publicação ó, 1.300, é simples, é só você publicar 1.300 os videozinhos aí, você consegue também. Ó, tchau e desce, muito obrigado você que sempre compartilha, que curte meus vídeos aí ó, já cheguei aos 4 milhões, depois é os 4 bi, tá ligado? Tamo junto, é nóis!